Boa noite, olha, colégio 17 de março, pais procuraram o Cidade Alerta Sergipe, a comunidade escolar procurou o Cidade Alerta Sergipe, veja a matéria agora. Estamos aqui na escola estadual 17 de março no bairro Santo Antônio, porque o problema aqui persiste, os alunos estão sofrendo há mais de 15 dias, estão sem aula por falta de ar-condicionado, os alunos também estão sofrendo, porque nas janelas, mostra aqui no detalhe meu amigo Hudson Tadeu, as janelas estão impossibilitadas de serem abertas por conta do ar-condicionado e dentro das salas não existe ventilador, então está sem ar-condicionado, sem ventilador e sem as janelas para poder escorrer um ventinho, para ficar fresquinho, digamos assim. Então estou aqui com o professor, professor Anderson Menezes, que é presidente do conselho escolar e vai falar para a gente desse problema. Há mais de 15 dias os alunos sem aula, sem poder estudar, o rendimento deles, claro, fica aquém com relação a esse problema, né professor? Sim, justamente, como você mesmo falou, depois da reforma que eles fizeram, foram retirados os ventiladores da sala de aula para colocar os ar-condicionados, só que com a instalação do ar-condicionado, foi vedada as janelas e impossibilita a passagem de vento e circulação, então quer dizer, e aqui por ser um local que pega muito sol, principalmente a parte da tarde, a gente não consegue dar aula, mas assim, nós tivemos uma conversa com o pessoal da Secretaria da Educação, tanto é que a Energiza na segunda-feira estava colocando aqui sobrecarga para poder os ar-condicionados voltar a funcionar, o pessoal da construtora esteve aqui, trabalhou na terça-feira, o período de manhã e tarde, disse que já terminou a parte dele, ontem o pessoal da Energiza esteve aqui e ficou de retornar hoje para ligar aquelas canaletas e dizer que depois daí a gente já pode usar os ar-condicionados entre em funcionamento. O senhor falou aí de ligar as canaletas, então o problema inicial para que esses ar-condicionados não estejam funcionando, esse problema é estrutural da escola, é um problema da construtora que realizou aqui a reforma ou da Energiza? Não, a princípio foi a construtora quando finalizou a parte dela, não deixou, faltava a parte do transformador, que é uma parte que tem que comprar o transformador e que a Energiza tinha que dar o laudo ok. Só que a construtora, conforme nos foi informada, a construtora não passou esse laudo para a Energiza. Depois que os alunos fizeram manifestar semana passada e que nós entramos em contato com a Secretaria da Educação, inclusive fui eu que estive lá. A construtora passou o laudo para a Energiza, a Energiza colocou a sobrecarga que estava precisando para os ar-condicionados funcionar, a construtora terminou a parte dela e agora, segundo a própria construtora, só falta a Energiza vir ligar as canaletas para poder ter a sobrecarga dentro da escola para os ar-condicionados começarem a funcionar. Não é voltar, é começar que não funcionaram ainda. Então os alunos estão apreensivos, mostra aqui o transformador, as canaletas precisam serem colocadas o quanto antes para que as aulas possam retornar aqui no Colégio Estadual 17 de Março. Esse problema aqui persiste há mais de 15 dias, aliás, há muito tempo, há mais de um mês, mas há 15 dias que os alunos estão sem aula, sem as aulas aqui no Colégio 17 de Março. Agora precisa se virar para poder repor as aulas que não foram dadas e, claro, quem fica perdendo nessa história, sem sombra de dúvidas, são os alunos. Aqui Luiz Carlos Andrade para o Cidade Alerta Sergipe.